Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo Guarda o meu coração Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo Igual os soldados São os Teus caminhos Inescrutados São os Teus ruídos Minha vontade já deixei O Teu reino já ganhei Minha vontade já deixei O Teu reino já ganhei Os Teus sonhos São maiores do que os Teu Os Teus carinhos Os Reis mais altos do que os Reis Toda minha vida Tudo é Teu Toda minha vida Tudo é Teu Toda minha vida 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 Minha vontade já deixei O Teu rei já ganhei Minha vontade já deixei O Teu rei já ganhei Minha vontade já deixei O Teu rei já ganhei Os Teus olhos são maiores do que o Teu Os Teus caminhos bem mais altos do que o Teu Toma minha vida, tudo é Teu Toma minha vida, tudo é Teu Os Teus olhos são maiores do que o Teu Os Teus caminhos bem mais altos do que o Teu Toma minha vida, tudo é 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 Teu